E o bicho pegou em um bar na Asa Sul. Novas imagens, vai olhando, vai olhando. Uma família se envolveu em uma grande confusão. Motivo, o sumiço de um celular. Essa mulher, que aparece brigando com todo mundo e jogando cadeira pra cima, era a mais nervosa. Continue acompanhando, são novas imagens. O bar completamente lotado na Asa Sul. Novas imagens que chegaram até a nossa produção, não é isso, Daniel Yamanaka? Exatamente, Henrique. A gente vê ali perto da data, do relógio, olha lá, a moça ali de cabelos loiros. Ela começa a jogar as cadeiras aí pra cima de todo mundo, olha. Olha a situação. O segurança tenta tomar uma cadeira, ela ainda acerta um rapaz que estava ali mais perto, olha. E aí, essa confusão acaba seguindo ali no sentido do caixa do bar aí. Ô, Japa, ela estava bem nervosa, bem surtada, né? Olha, ela estava aparentemente fora de si, né? Não sei qual a situação aí, mas ela estava aparentemente, de fato, fora de si. Ela discute com outras pessoas, discute com seguranças. E aí, sai jogando cadeira pra cima aí, olha. Começou, ó. Sai jogando cadeira pra cima, completamente alterada, né? Completamente alterada. O coitado do segurança vai atrás dela tentando segurar. Eu estou rindo de nervoso, viu, gente? Tentando segurar as cadeiras ali, ó. E ela vai andando dentro do bar completamente lotado. E, Japa, o motivo seria isso mesmo? Sumiço de um celular? É isso mesmo? Exatamente, Henrique. Ela teria deixado o celular pra carregar nesse caixa eletrônico, no caixa do restaurante aí. Essa moça de cabelo loira aí está conversando com o atendente, né? Provavelmente o caixa, onde ela teria deixado esse telefone. E disse que não estava mais lá. E aí o rapaz aí que chega de... Ó, é uma prática comum, você está vendo ali o rapaz de camiseta amarela? Ele vai deixar o celular pra carregar aí também. Ou seja, muita gente tem o costume de fazer isso, né? Olha lá. Deixa ali e pega depois, né? Então, pelo jeito, ela pode ter feito isso. Só que quando ela foi buscar o dela, esse funcionário disse pra ela, ó, o da senhora, não está aqui. Aí o bicho pegou, foi isso? Exatamente. E aí quando chegou, não estava. O marido dela também estava por ali. Aí ela começa a discutir. A xingar, né? A discussão fica mais séria aí, mais ríspida, né? O funcionário, você vê, ela tenta acertar ali o funcionário, ele tenta se proteger. Ela empurra o segurança, ela enfrenta o segurança. Ela dá um tapa no segurança ali em cima, olha. Ela vai tentar quebrar algum equipamento ali também, já já. Quer ver? Olha só. São novas imagens que chegam na produção do nosso Cidade Alerta pra Você, dessa confusão que aconteceu nesse bar da Asa Sul. Tudo isso foi no sábado, né, ô Japa? Não foi isso? Foi no sábado, Henrique, a situação e a gente, inclusive, mostrou um vídeo ontem aqui dela xingando os policiais militares no momento em que foi presa, né? E aí, olha, é esse momento. Não, 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 volta lá. Coloca a imagem do bar, isso. O momento em que ela chegou a jogar a máquina em cima de um dos funcionários ali, o rapaz tenta conter essa moça e aí ela começa a brigar com segurança. É, ela briga com todo mundo, ela briga com esse senhor também de camisa amarela que a gente acha que é o companheiro dela, o marido dela. A gente não pode afirmar isso, né, Japa? Ou você já tem essa informação confirmada? Tenho confirmado, Henrique, mas aparentemente seria o marido dela, sim, que tá tentando conter a moça aí. Tentando conter, o tempo todo ele tá tentando conter. O tempo todo. Ele chega a discutir também com algumas pessoas, mas não chega a agredir ninguém fisicamente, né? E, gente, à esquerda do vídeo você tem a situação de chuva no Distrito Federal nesse momento. 18 horas, 7 minutinhos, chove muito, muito em vários pontos da nossa cidade, tá? Aí estamos no Eixão Norte, também muita chuva, então você que tá ligado aqui no nosso programa, por favor, por favor, daqui a pouquinho você vai ter que se deslocar, tenha muito cuidado. O ideal é que você fique conosco, mais tempo com a gente aqui, ainda mais, pra sair só depois, porque não vale a pena sair nessa chuvarada. E ali à direita do vídeo você vê essa família que se envolveu nessa confusão por conta de um sumiço de um celular nesse bar, não é? E ela revoltada, ela realmente surtou, ela partiu pra cima dos funcionários, ela discutiu, ela brigou, ela xingou, ela tentou quebrar equipamento. Agora vai ficar pior a situação, Henrique. É, eu já vi essas imagens ao lado do Japa, e vai ter um momento aí que ela vai tentar subir nesse móvel aí, viu? Ela vai tentar subir, não é isso, ô Japa? Ela não tenta subir aí no móvel? É isso que vai acontecer daqui a pouco aí, Henrique. O rapaz continua tentando segurar a moça, ela continua extremamente alterada, olha. Completamente alterada, né? Ele tentando segurar a moça aí. Segurança ali em volta. E eu acho que ele tava prevendo que pudesse ter algum tipo de risco pra integridade dela por causa dos seguranças, né Henrique? E Japa, tem uma história também aí que diz que ela ficou brava desse jeito porque o filho dela de 17 anos teria apanhado de um segurança, é isso mesmo? Olha Henrique, daqui a pouco vai acontecer essa situação do filho de 17 anos que ela diz que o rapaz realmente teria sido agredido na confusão com segurança. Olha o momento da invasão. Olha aí, olha aí, olha aí o que eu falei pra vocês. Puxaram. Ela tava surtadona, hein? Surtadona, ela queria resolver na bronca mesmo. Os funcionários aqui tentando se esconder nesses fios horrorosos aqui desse bar, não é? Um perigo esses fios também aí na cabeça desses homens, né? Olha só. E ali o outro ângulo de toda essa confusão, né Japa? Outro ângulo do salão do restaurante aí, né? E aí, nesse momento, é quando ela diz que teria sido agredida pelos seguranças, ela e o filho dela, né? Ela, uma confusão danada. E nesse momento é a hora que os seguranças, segundo a mulher aí, a personal trainer, mais de 10 levaram todo mundo pra fora do bar aí, Henrique. E, ô Japa, ela jogou cadeira pro alto e coisa e tal. Alguém se feriu aí, não? Por muita sorte, por muita sorte não, viu Henrique? Aparentemente, o filho dela, que, pelo menos as fotos que ela mandou pra gente, né? Que teria sido quem mais ficou machucado aí por causa daquele confronto com os seguranças do bar aí, Henrique. É, situação muito difícil, muito difícil de ser controlada. Esse é o momento que ela joga as cadeiras aí pro alto. Vamos acompanhar a reportagem de Camila Andrade. Aos gritos, a mulher ofende os policiais militares. Vocês são os desgraçados. Vocês são os desgraçados. A revolta era porque o filho, um adolescente de 17 anos, tinha acabado de ser apreendido. Diante do desacato, ela também foi algemada e levada presa. Seguinte, filma aqui. Ela já tá sendo filmada, pode ficar tranquilo. As cenas foram gravadas no último sábado, do lado de fora desse bar que fica na Asa Sul de Brasília. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe, ao chegar, se deparou com os seguranças e uma família embriagada e alterada. E o motivo seria uma confusão anterior. A personal trainer, que foi liberada após pagar fiança, conta que tudo começou por conta do sumiço de um celular. Eu fui deixar meu celular pra carregar no caixa e eu não achei que haveria problema, porque eu já tinha deixado anteriormente o celular do meu filho pra carregar no bar, não, no caixa. Eu já tinha deixado meu celular lá pra carregar o celular do meu filho e aí eu fui deixar o meu. E quando eu fui buscar o celular, não tava lá. E aí eu questionei o caixa, chamei o gerente, questionei mais de uma vez, aí ele chamou o segurança e o celular não apareceu de jeito nenhum. E aí realmente eu fiquei nervosa com essa situação. Aí eu cheguei a empurrar a impressora e bater a cadeira no chão. Quando eu fiz isso, o segurança veio pra me conter. Essa câmera mostra o momento em que a família e os seguranças discutem no fundo do bar. O adolescente de camiseta amarela parte em defesa da mãe e então começa a ser agredido, enquanto todos são direcionados para fora. Lá fora foi horrível, porque assim, eram mais de 10 seguranças e garçons misturados entre eles, batendo no meu filho. Meu marido tentou conter, não conseguiu. Quando ele caiu no chão, eles chutavam. Tem marca de pisão na cabeça do meu filho, entendeu? E eles só pararam quando eu me joguei em cima da cabeça do meu filho, literalmente. Aí eles pararam, entendeu? A gente vai tentar falar agora com o chefe da segurança do bar. A gente conseguiu aqui o telefone dele. Grave seu recado agora. É, ninguém atendeu. Em nota, o bar diz que não compactua com qualquer forma de violência, constrangimento ou maus tratos e zela pelo respeito e a boa convivência dos clientes. Também disse que em uma das filmagens, é possível ver a Janaína pegando de volta o celular no caixa e que cedeu as imagens para a polícia civil. Mas Janaína contesta a informação. O celular não estava comigo. Eu resgatei o celular na segunda-feira por um terceiro, amigo de um amigo nosso, que recebeu o celular do segurança. Mas isso foi só depois. Eu só peguei esse celular e só tive conhecimento de onde estava o celular na segunda. O marido de Janaína também foi preso em flagrante, acusado de entregar bebida alcoólica para o filho adolescente. O laudo do Instituto Médico Legal confirmou que ele tinha sinais de embriaguez. Mas a família, ainda assim, se sente injustiçada e vai processar o bar. Pelas agressões físicas, danos morais, são várias coisas. Aí agora é com o advogado, entendeu? Mas foram todos os danos que eles causaram à nossa família. Tá aí. Polícia civil nesse caso acompanhando já, investigando, ouvindo todas as partes. E como disse a professora, a personal, a justiça também, pelo lado dela, vai cuidar de indenização junto ao bar por tudo que aconteceu lá dentro. O Cidade acompanha atentamente. O Cidade acompanha atentamente. O Cidade acompanha atentamente.